Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como responder uma atividade no Google Classroom, tá? Então é na visão do aluno, para auxiliar o aluno quando ele vai responder uma atividade aqui no Classroom. Então eu já acessei minha turma, que é Tecnologias Educacionais, vou lá na guia Atividades, para que eu possa ver quais são as atividades que estão pendentes, tá? Aqui no caso, eu vou responder essa atividade de boas-vindas. Vejam que esse símbolo aqui, a esquerda da atividade, é um símbolo referente à atividade, e ele está roxo, ou seja, eu não respondi essa atividade ainda, ó. Vejam que a gente tem essa diferença aqui, ó. Quando está cinza eu já respondi, quando está roxo é uma atividade que eu ainda não realizei, tá? E aqui também está marcado o pendente. Eu vou clicar aqui em Ver Atividade, para que ele possa abrir a atividade para mim. Então eu tenho aqui a atividade de boas-vindas. Olá, nessa atividade iremos pesquisar propostas de atividades de boas-vindas utilizando o vídeo. O que eu posso fazer aqui nessa atividade? A instrução é para eu pesquisar propostas de atividades de boas-vindas utilizando o vídeo. Então como eu posso responder essa atividade? Eu posso vir aqui na parte da direita, ó, e eu tenho aqui Adicionar ou Criar. Eu posso adicionar algum arquivo que já está no meu Google Drive, eu posso inserir um link, adicionar algum arquivo que está no meu dispositivo, criar um documento, uma apresentação, uma planilha ou um desenho. Isso vai depender muito da orientação que o seu professor deixou na tarefa, tudo bem, na atividade. Ou então eu posso vir aqui e colocar um comentário para a turma, tá? Que é o que a maioria faz. O que que acontece? Quando você coloca um comentário para a turma, ele não serve como resposta para a sua atividade. Por quê? Esse comentário para a turma, ele aparece aqui para toda a turma, tá? Não só para os alunos que participam da turma, mas também para os professores da turma. Eu digo os professores também porque algumas turmas possuem mais de um professor participando na turma, tá? Então esse comentário da turma, ele não vale como resposta para a sua atividade, tá? Pelo menos a grande maioria dos professores não aceita. Por que que o professor não aceita? Porque quando ele acessa o Classroom na guia de notas, que é uma guia que só aparece para o professor, ele visualiza que você entregou essa atividade, mas não aparece para ele qual foi a resposta, tá? Ele precisaria voltar aqui na atividade, no mural, né? Nos comentários da turma, para verificar ali, para localizar a resposta do aluno, tá? Então comentário da turma você pode utilizar para colaborar aí com a atividade para os outros colegas da turma, mas ele não vale como resposta. Então o que que você deve fazer? Você precisa vir aqui à direita em comentários particulares. Você vai colocar a sua resposta. Vou colocar aqui vídeo curto, só para constar como resposta, tá? É lógico que teria que ser uma resposta mais elaborada, mas enfim, tá? Vídeo curto, clico aqui em postar, tá? Então aqui em comentário particular, quem vai receber esse comentário? Somente o professor ou os professores da turma. Já terminei a minha atividade? Você já terminou de responder, mas você precisa sinalizar isso para o Classroom, tá? Que a sua atividade já está concluída, para que ele também sinalize isso para o seu professor, tá? Então o que que eu faço agora? Eu venho aqui no botão marcar como concluída. Ele pergunta, marcar como concluída, você não anexou o trabalho de atividade de boas-vindas, portanto o seu professor verá apenas que a atividade foi concluída. Além disso, de ver que a atividade foi concluída, ele vai ver esse comentário particular que você enviou para ele, tá? Então isso aqui é só para você lembrar, para você pensar se realmente você não devia ter anexado algum arquivo a essa atividade. Só isso, tá? Vou marcar como concluída. Vejam que o pendente saiu daqui, nenhum trabalho foi anexado. Eu posso cancelar o envio, quero revisar minha resposta, enfim, se você ainda estiver dentro do prazo que o seu professor definiu para essa atividade, você consegue cancelar o envio e enviar uma nova resposta. Mesmo depois do prazo você também consegue, mas aí a entrega vai ser sinalizada para o professor como uma entrega em atraso. Eu vou voltar na guia atividades para vocês verem, ó, que mudou, tá? Então não está mais roxo, agora ficou cinza. Quer dizer que para o Google Classroom essa atividade está sinalizada como concluída. Tudo bem? Então vocês viram que é bem simples. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo seja útil para vocês. Curta o vídeo, dúvidas, sugestões ou críticas deixem no campo de comentários que eu respondo o quanto antes. E o mais importante, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas tenham acesso a essa informação. Obrigada! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho